A CIDADE NO BRASIL 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 Amanhã A LUMINOSIDADE ALHEIA A QUALQUER VONTADE A CIDADE NO BRASIL 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 O menino veio só na fé, capaz de mover montanha, sem papel de sustento, não tem medo de mexer o garoto, e não é o pai que ele ficou com o filho. Chegaram na história da história, a vida não estreia. Dai, Zupa, Terra, Menino, Agência, Dele. Obrigado. O menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar, do céu do seu olhar. Vê na vida, vê no homem, vê no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. É que um menino que nem calma me encontrou Hoje é sem mentir do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar Vem cá, Lilico, aparece aí O Lilico, ele que fez a viagem aqui no tapete do chuchico O Lilico vai fazer umas perguntinhas sobre a história para vocês Para ver se vocês realmente entenderam alguma coisa mais Algumas Nasceu o pé de sonhar É... Então foi ele Lá onde tinha as tábuas, depois Aqui o lagartinho do cara Ele que fez a luz do chuchico Alô 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 Quem acha que Rafaela é Joaceiro Vem pra trás de Rafaela Quem acha que Rafaela é Fortaleza Vem pra trás de Rafaela Do mesmo jeito Quem acha que Luana é Joaceiro Vem pra trás de Rafaela Mas quem acha que Luana é Fortaleza Vem pra trás de Rafaela Vem pra trás de Rafaela Vamos ver o que tá sentado Tá bom Vamos ver Essa é a onda Essa é a onda aí Eu sou Fortaleza Quem quer ir pra Fortaleza Eu sou Ele estava Ele estava Waar part86 Aquaman Que ele está Orado Vamos ver Sim I roughly Vamos ver É Sim 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 Ele passou para eles, mas ele foi só, então ele quase ganhado. E ele, a partilha, vem de novo, 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 vem de novo. Ele, a partilha, vem de novo, 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 Obrigado. 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 Pinto um barco, uma vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul, entre as nuvens. Te amo. Pinto um barco, uma vela, branco navegando, é um entretenimento, que você não tem. O caso é o amor do pai de meiner memória. Depois dos seus irmãos viraram. Tu é... Me perdoe, meu amor. A senhora é linda. E me ensinou muito de outro amor. Assim que a senhora vai soltar. Sá, gente! Sá, gente! Agora será o seu topo. É claro. Então... Agora... O nosso caminhão vai derrubar. Coisas que estão viram, gente. Peraí! 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 Que nesse proc Shall?" Eita! Peraí! Quando eu vindei. Minha brisinha. Peraí! E eu mesmo! Eu mesmo! Peraí! Eu graça! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.